Na terra e vão ao seu redor, Jesus se faz com o seu olhar Todo o universo se for com o seu falar Eu não tinha pra explicar, e nem pra disfarçar Pode alguém ter duvidado, eu sei que há um Deus a me guardar Tão pequeno e trágico, querendo sua atenção No silêncio encontro respostas é feitão No fundo de toda ciência, sabedoria e poder O pai me te bebeu Da água, da água, da água e da vida Antes que o ar já romprese Ele já era Deus Se revelou ao seu Crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz com o seu olhar Nada é igual ao seu redor Todo o universo se for com o seu olhar Todo o universo se for com o seu falar Eu não tinha pra explicar 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 Masomem Pode alguém ter duvidas Eu não tinha pra dizer Eu não tinha pra explicar Eu não tinha pra explicar Eu não tinha pra explicar Costa certa então De toda a ciência Sabedoria e poder O time de beber A água na noite Na vida Diz que o arde Aondece Ele Já era Deus Se herdeu Ao seu Quando O vento Te ama Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Se ocorre Não se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Não se confira, não se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Todos e todas as ciências, sabedoria e poderes, vou dar e me divertir. Na água da ponte camina, o ar de arcovece, ele já é a Deus, se revelou ao seu. E gentil ao ardeu, me explica a Deus, me explica a Deus.